A produção de biodiesel no Brasil cresceu 22% entre janeiro e julho deste ano em comparação ao mesmo período de 2014. O combustível alcançou o equivalente a 65 mil barris diários nos sete primeiros meses deste ano. Os dados são do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia. E os dados mostram ainda que a participação das energias limpas, como eólica, solar e biomassa na matriz energética, continua em crescimento. A estimativa é de que em 2015, mais de 40% da matriz energética do país será composta por fontes renováveis. Em 2014, foi registrado 39%.